O que o senhor tem? Dor nas pernas Descruze as mãos, faça assim Pai, em nome de Jesus, intercessão pra mim Dor nas pernas Bate as pernas no chão Procure se tem dor aí, fala a verdade pra mim Acabou, aplauda o senhor aí A igreja, é isso, a senhora filha promoveu O que o senhor tem? O problema é que tem essa perna Tem dia que ela tá bem mais curta É, tem dia Tá, dói? Querendo Deus, em nome de Jesus Toda dor na perna vai embora Em nome de Jesus, bate essa perna no chão Procure se tem dor aí Meu Deus, ó o clube de fé Tá bom, mano? Tá de insulinar É, faz assim com as mãos O senhor não dá pra gente testar Mas eu acho que vai cair pra trás Fica bem relaxado Pai, em nome de Jesus Eu declaro pro meu filho curado agora Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Em nome de Jesus Glória a Deus Amém? Não dá pra gente fazer a prova real agora Você traz depois o testemunho Para o bispo tal Tá bom? Glória a Deus Amém, querido? Vocês entenderam, né? Que tem dor e a gente vê na hora Vamos lá O que a senhora tem? Bursite Diga assim Eu tinha bursite Eu tinha bursite A senhora consegue levantar os braços ou não? Eu não consigo E a senhora não consegue? Quem crê que ela vai levantar agora? Amém! Sim ou não? Sim ou não? Amém! Vai estender roupa Amém? É isso que a senhora não consegue fazer? Estender roupa não dá Muito mal Muito mal Vamos lá Querido Deus Fecha os olhos Em nome de Jesus Eu destruo a bursite Agora Levante esse braço Tela em cima Aplauda Ele é da hora Aleluia Procurem esse Tem bursite? Tem dor? Levanta os dor Vamos ver Aí, queridos Dá pra dar uma vitória a Deus agora Acabou o senhor que tá curado Pode ir O que você tem? Definite alérgica Tem carne esponjosa Para os esponjosa no nariz ou não? Faça assim com as mãos Quem tem asma aqui? Quem tem asma? Tá com as bombinhas aí? Não trouxe bombinha E se der uma crise Remite alérgica Você quer ir pra ser curado? Querido Deus Um, dois, três, dois Toda remite alérgica Respira Procure Sente melhor ou tá igual? Fala a verdade Sente melhor? Mas Melhor ainda, senhor Ela vai ficar Totalmente curado Porque a tua unção Que destrói o jogo Vê se você tá bem Você conseguiu correr ou não? Você tem coragem de sair correndo? Muito estranho Convido a sua cara E foi pra igreja E foi pra igreja Você que tá correndo? Então tchau Aleluia Aleluia Vai lá Vai correr Dois joelhos Perna torta É bom pra montar em viseiro Não vai fazer cirurgia Quem crê que ela não vai fazer cirurgia? Ei, você precisa fazer barulho E faz barulho Aleluia Aleluia, Jesus Pai, não vai fazer cirurgia nesses joelhos Abra as mãos Assim, senão de receber Eu destruo toda a mão Um, dois, três Bate os pés no chão Procurador Tem dor aí? Diga, glória a Deus Mais uma pessoa curada A palma do Senhor E curta aí, meu Deus Amém? Amém Essa parte, queridos Não é enfermidade Mas a gente tá daqui a pouquinho Pode ser? É que eu cabo isso aqui Eu já entro nessa parte Pode ser? Pode Então já vai entrar Pode Aí, o que a senhora tem? Eu fiz exame Deu inflamação Pera aí Aumenta um pouquinho O microfone pra mim Você fez o quê? Fiz exame Deu inflamação No fígado Tem dia que eu tô bem Tem dia que eu já tô ruim Acelera muito Onde estão os fígado? Põe a mão neles Fica com a mão aí Feche os olhos Eu vou um pouquinho só com a cabeça Espírito Santo Em nome de Jesus Eu discuto todo o problema No fígado Pra nunca mais dar problema Um Dois Três Glória a Deus E já não puxam Não levanta não Só cobre ela Vem Shalom, shalom Então, queridos amigos Sabia que você pode operar curas Através dos dons de cura É muito simples Lembra quando Jesus disse Que no nome dele Nós faríamos o que ele fez E coisas ainda maiores Meu nome é Ronaldo Durugovitch Eu tô há dez anos Buscando esses dons de cura E eu quero convidar você Pra semana de dia Dezessete a vinte e dois De outubro Participar de um treinamento Totalmente gratuito Através do Youtube A qual nós estaremos Falando a respeito Dos dons de cura E dos outros nove dons Do Espírito Santo Também batismo Com o Espírito Santo E como manusear A unção de Deus Esse treinamento É totalmente bíblico Nós temos uma base Em Curitiba Paraná Onde nós treinamos Milhares e milhares De pessoas Você é o nosso convidado Basta clicar No link abaixo Ficar inscrito Que nós vamos te estar Trazendo Todas as informações Deus te abençoe E até lá